Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Get Ready With Me. Já temos muitos Get Ready With Me aqui no canal, mas hoje é um Get Ready With Me um bocadinho diferente, porque hoje vou fazer uma matilhagem convosco enquanto desabafo de algumas coisas que me incomodam nas redes sociais, no mundo. Vou-vos dar também um parecer do que se passa deste lado das câmeras, que vocês veem estes vídeos todos muito polidos deste lado, mas não tenham noção do que é que se passa por trás das câmeras e o que é que às vezes os vossos influencers favoritos pensam, os medos que têm e tudo o que envolve às vezes este trabalho e lá está, eu ultimamente tenho recebido alguns comentários tipo em alturas diferentes, mas que, sei lá, como calhou tudo numa altura em que, por acaso isto se calhar poderá ter a ver com o Mercúrio Retrograde, oh my god, vem o Mercúrio Retrograde, será que é por causa disso? Anyways, eu vou pôr este vídeo antes do Mercúrio Retrograde, mas a verdade é que, não sei, não sei se é do Mercúrio Retrograde, se foi da Lua Cheia, se foi do Universo, I don't know, sei que achei que fazia sentido fazer um vídeo em que faço um desabafo convosco sobre certas coisas que me incomodam nas redes sociais. Se vocês estão numa altura negativa na vossa vida ou se estão mais em baixo ou se tudo o que for vídeos de pessoas a queixarem-se porque vocês estão com problemas gigantes, vos vai irritar, é pá, não vejam este vídeo, porque a verdade é que é super compreensível que vocês não estejam para aí virados e eu estou já a deixar o warning no início do vídeo. Não é propriamente um tutorial, é tipo, é só um get ready with me enquanto falamos de certas coisas. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, vamos começar. Eu não faço a mínima do que eu vou fazer. Como primer, vou utilizar o Pixi by Petra. Vou fechar os produtos de rosto que vou utilizar e assim posso ir só falando e fazendo. Este primer, que eu tenho que estar a utilizar muito este mês e vai ser em 80% dos favoritos, gosto depois deste primer. Vou utilizar a base da Valentino, que estou mesmo a acabar com este tamanho minúsculo que me deram, quero mesmo comprar o tamanho grande quando for a Londres. Este Infallible More Than Concealer de L'Oreal. Não é dos meus favoritos, no entanto, como eu já não tenho muito, queria ver se o acabava. Obviamente, falando de acabar produtos, vamos utilizar o Soletan, que está tipo assim. E depois, com produtos tipo em pó, vou fixar com o pó também da Chanel, vou passar com o Willa Blush de Benefit e vou utilizar o iluminador da Colourpop, o Super Shock Highlighter no Tom Buckbeak, ok? E depois perenche as sobrancelhas com Precisely My Brow e Ico Brow Gel e só depois a passamos para os olhos. Anyways, isto só porque, imaginem, eu tenho sentido um bocado injustiçado ultimamente. Sempre foi assim, atenção, e a tendência, obviamente, é infelizmente piorar. Quanto mais pessoas me seguem, eu apareço aqui no canal, mas tenho sentido um bocado injustiçado ultimamente, porque acho que as pessoas, quando comentam, não pensam no que estão a dizer ou não pensam no outro lado, acho que as pessoas têm que ter um bocado mais cuidado com as coisas que dizem. E acho que não se fala o suficiente disto. Lá fora, eu sei que há muita gente que faz tipo este tipo de vídeos e fala sobre estas coisas, mas eu aqui em Portugal sinto que não há muita gente a falar sobre isto e é parvo, porque é preciso um bocado de cuidado em todo lado. E acho que as pessoas têm que ter noção das coisas que dizem, seja cara a cara ou online. As pessoas dizem certas coisas que são super injustas. Eu acho que as pessoas não entendem que eu não sou rica e que eu não tenho todo o tempo do mundo, porque eu sei que há algumas pessoas, algumas influências, e não estou a dizer que seja cara em Portugal, atenção, mas no geral eu sei que há muitas influências que dão a sensação que isto é tipo, isto é muito fácil, as pessoas são todas muito ricas, têm todo o tempo do mundo, é um trabalho que requer poucas horas, lá lá lá, e essa não é a realidade para toda a gente, ok? Aliás, eu acho que essa não é a realidade para ninguém, porque isto é sempre, a menos que as pessoas tenham ajuda e tenham uma equipa que editam as vídeos, etc., isto é um trabalho que consome muito tempo, ok? muito tempo mesmo e lá está, a menos que já seja um influencer que tem imensa ajuda e que efetivamente já tem parcerias em que dão muito dinheiro, que obviamente é um trabalho que pode dar muito dinheiro, mas até se chegar a esse patamar, isto não é fácil, não é fácil e requer muito tempo e requer muita dedicação e requer muita criatividade até dar dinheiro não dar dinheiro, se é que me entendem. Eu faço isto há 7 anos, isto não me dá dinheiro para me pagar as contas, estão a entender? Portanto, acho que é injusto quando desse lado há malta que me diz ou que não aprecia o meu esforço e nem toda a gente tem gostado do meu canal, que se note. Se me vêm ver os vídeos e se me vêm comentar, eu agradeço pelo menos seja uma crítica construtiva ou apreciativa, porque se for para ser depreciativa ou às vezes mal educada, tipo, saiam, porque vocês não têm noção da trabalheira que dá trabalhar 8 horas num trabalho normal para pagar as contas e ainda vir gravar 2, 3 a 4 horas, mais editar 4, 5, 6 horas 3 vezes por semana, porque a realidade é que eu estou a fazer 3 vídeos por semana. 3 vídeos por semana é o mesmo que muitos youtubers a full time fazem e eu ainda tenho um full time. Quero-vos pedir desse lado, se alguma vez deixaram um comentário deste, seja em mim ou noutra pessoa, vocês não têm noção do esforço que aquela pessoa está a fazer para pôr aquele vídeo que saiu tarde, para pôr aquele vídeo, porque teve imenso trabalho no seu trabalho que paga as contas durante a semana, ou se teve no hospital, porque isto aconteceu-me imenso no ano passado, e o ano passado estive doente durante 4 meses, andei a antibióticos, que tipo, eu já vos falei disso, e a verdade é que eu não falhei vídeos. As pessoas têm que falar mais disto, que é o que é que se passa por trás das câmaras, porque vocês só veem desse lado os vídeos bonitinhos e a verdade é que os vídeos são bonitinhos, porque eu trabalho muito para que eles fiquem bonitinhos, mas não é uma coisa fácil como parece. Eu acho que, obviamente, se parece fácil é porque estou a fazer alguma coisa bem, mas quero-vos dar uma novidade. Não é fácil. Aprecie o esforço dos influencers todos, até os que têm ajuda, porque eles até terem ajuda, não tiveram ajuda e tiveram que gastar muito tempo, dinheiro e equipamento que não é barato e não estou a dizer que não é um bom trabalho, porque se não fosse uma cena fixe, eu não fazia. Eu faço isto há 7 anos. É um mundo em que se tem que trabalhar muito até as coisas serem como alguns pintam, que são tipo bem bonitas. Que sim, eventualmente, é um trabalho que pode ser muito a fixe, mas até lá dá uma trabalheira descomunal e acho que, cada vez mais, cada vez mais, acho que se as pessoas não gostarem, desistem. Só para dizer que eu adoro esta base, tipo, eu estou mesmo... Se vocês forem a Londres, vão checar esta base a Valentino, a Very Valentino Light Lasting, Light Lasting Perfecting Foundation. Esta base é mesmo muito, muito bonita e eu estou mesmo triste por estar a acabar esta amostra, porque acho-a maravilhosa. Deixa assim um acabamento perfeito e é tipo um acetinado mate muito, muito bonito e dura super, super bem. É mesmo daquelas bases que não preciso de retocar, tem um bocadinho de cheiro, tipo um bocadinho de fragrância, mas não é tomates, pelo menos para mim, e gosto mesmo do efeito dela. O papel fica mesmo, mesmo bonita. Tem que se falar destes assuntos, porque não há pessoas suficientes a falarem destes assuntos, é basicamente isto. Obviamente não é tipo a vitimização, é um zabofo, pronto, é o quê? As coisas são como são, e nem tudo é perfeito. Por muito que pintem, que os influencers têm uma vida perfeita, têm um trabalho perfeito e tudo perfeito, e não é assim, nem nunca vai ser, e mesmo aquela malta que já está thriving, que já está tipo, uou, ganda vida, ganda cena, não é fácil, certamente. Eu não sei como é que essas pessoas se sentem, porque nunca estive nessa posição, mas acredito lá está que vai facilitar umas coisas, mas vai dificultar noutras, porque a responsabilidade também é maior. Eu há pouco tempo pus um vídeo, aliás, eu acho que quando vocês virem este vídeo, será o anterior, um vídeo em parceria com o Wild, e isto foi um pensamento interior que eu quero debater convosco, que é o que é que vocês sentem em relação às parcerias pagas, porque eu vou-vos explicar o meu pensamento. Este vídeo da Wild, aliás, este vídeo da Wild, não um vídeo da Wild, este vídeo de terminados, teve uma parceria paga com o Wild, e eu nem vos consigo explicar o quão nervosa eu estava, e é um produto que eu falo, pelo menos há três anos no canal, não me há nada para estar nervosa, mas eu estava nervosa em publicar um vídeo em que eu dizia que havia uma parte que era patrocinada. Depois pus-me a pensar, eu pensei, porquê que eu estou a sentir isto, quando tipo eu uso este produto há anos, eu falo deste produto há anos, e literalmente nada mudou, se eu estivesse a fazer um determinados, sem ser paga pela Wild, eu diria exatamente as mesmas coisas. E porquê que eu estava nervosa? E cheguei à conclusão que é porque eu estou há anos a receber mensagens do mesmo cariz, que é, eu não estou por aqui a dizer que não me sinto agradecida para as pessoas confiarem em mim, mas a verdade é que há anos que eu recebo mensagens de montes de gente a dizer Rita, adoro os teus vídeos, confio muito nas tuas recomendações porque tu não és paga. E eu acho que isto começou a enraizar em mim de tal maneira que se eu começar a ser paga, que foi o que aconteceu nesse vídeo, sinto que as pessoas já não vão acreditar em mim. E acho, acho parvo e acho injusto, porque acho que lá está, é como eu vos acabei de dizer, isto dava de trabalho, e começarmos a ser pagos, falo por mim e por todos os influencers, uma coisa boa, devia ser visto como uma coisa boa, que é valorizarem o nosso trabalho, valorizarem o nosso tempo e quererem que nós ao recebermos dinheiro investamos mais tempo nisto que estamos a fazer, porque obviamente como estamos a ser pagos, podemos não estar a fazer outras coisas, tipo, para termos dinheiro, digamos assim, e investir mais nisto, porque nos vai trazer retorno, porque a verdade é que todos temos contas para pagar, na verdade isto não está fácil para ninguém, mas eu acho que a mentalidade tem que mudar, porque depois há pessoas como eu, que querem começar a fazer dinheiro com isto, e sentem-se com medo, porque acham que as pessoas depois já não vão confiar, tipo, no caso já não vão confiar em mim, por eu fazer parcerias pagas, quando é este o caminho, para eu continuar a fazer vídeos, e para podermos ter mais tempo para isto, porque está a ser rentável, ninguém trabalha de graça, em lado nenhum e em área nenhuma, e acho que foi isto que eu pensei, e decidi, não, eu acho que temos que falar sobre isto na internet, porque, pá, é um bocado injusto, eu sei que obviamente há muita malta, que sim, que não é honesta, etc, mas essa malta que não é honesta, não era honesta antes, e também não vai ser honesta agora, porque a honestidade, não é, é uma coisa que vem do caráter da pessoa, não, acho eu, pelo menos se eu falo por mim, tipo, vem do meu caráter, não vem da quantidade de dinheiro que me pagam, porque, não é, não sei, é bem estranho, gostava de saber o vosso feedback desse lado, porque lá está, acho que, temos que arranjar aqui, todos, uma relação harmoniosa, entre, queremos apoiar os nossos influencers favoritos, mas depois também ao mesmo tempo, queremos que eles não sejam pagos, então afinal, queremos apoiá-los ou não, porque se queremos apoiá-los, eles têm que ser eventualmente pagos, ou não estão a ser valorizados, porque é tipo, já, é muito giro, mas não merece ser pago, pelo que estás a fazer, então estás a gastar, 7, 8 horas por dia, se for preciso, numa coisa, mas não és bom o suficiente, para receberes por isso, entende o que eu quero dizer, isto é um processo complicado, mas, basicamente foi isto que eu pensei agora, quando estava a gravar o vídeo, e pensei, não, eu acho que isto deve ser falado, tipo, obviamente que eu não sou ninguém, tipo, na fila do pão, para estar a, não é, a trazer estes assuntos, mas ao mesmo tempo sou, porque tipo, faço isto, e gostava que as coisas, fossem numa direção boa, nós temos a mania de não nos pormos no lugar das outras pessoas, e precisamos de fazer isso, é uma questão de empatia também, sabem, precisamos de fazer isso mais vezes, em todo lado, não é só na internet, é em todo lado, anyways, vou fixar o meu rosto, e vou acabar o rosto, porque tipo, já estou a falar aí nesse tempo, mas passamos para os olhos. Estou a sentir que como estou a utilizar uma camisola vermelha, que quero ir para os avermelhados, quentes, dourados, e acho que é exatamente isso que vou fazer. Eu digo-vos no fim o que é que fiz, mas como esta paleta é da Colourpop, e já é de mais difícil acesso, e por acaso, não tenho certeza se isto ainda está à venda, ou não, também não vou fazer como se fosse um tutorial, vou fazer tipo, o meu look, normalmente, mas no final logo vos digo o que é que fiz, para quem tem a paleta, que eu sei que há malta desse lado, como eu compro a paleta do Harry Potter, não sei se ainda dá para comprar, mas bem, se tiverem, é tipo a melhor paleta da minha coleção, mas bem, Harry Potter é tipo, das melhores coisas, to ever exist. Anyways, não quero que este vídeo, seja tipo interpretado, como um boi negativo, sabem, porque tipo, um desabafo não tem que ser sempre interpretado como algo negativo, obviamente que eu estou-me aqui quase a queixar de coisas que me incomodam, mas eu quero que este vídeo tenha tipo, um outcome positivo, ou seja, que ao eu queixar-me de algumas coisas, que crie alguma consciência desse lado, se for já uma pessoa, já não é mau, pelo menos para criarem um bocadinho mais de empatia com as pessoas que vocês seguem, hoje em dia não nos podemos queixar de nada nas redes sociais, ou somos boi da mal vista, ou somos boi atacados, porque há problemas maiores que os nossos, claro que há, eu própria já tive problemas maiores do que estes que me estão aqui a queixar, obviamente nós podemos estar com um problema muito maior e ver este vídeo, ou outro vídeo qualquer, ou queixar-nos de alguma coisa, ou vermos uma pessoa que se está a queixar de uma coisa que parece-nos ridícula, ou fútil, ou um problema menor que o nosso, achar-nos aquilo ridículo e quase descarregarmos na pessoa, mas a verdade é que, eu acho que não é, eu acho que temos que pensar muito nisto, que não é por uma dor ser maior que a outra, e a outra deixa de ser dor, entendem? Obviamente que há graus de dores maiores do que outras, e há problemas maiores do que outros, mas não deixam de ser um problema, só porque vocês desse lado têm um problema maior, ou só porque eu em tempos tive um problema maior, claro que podemos relativizar, e convém relativizar, mas as coisas não deixam de existir, ou não deixam de estar lá, só por nós fingirmos que não estão, entendem? E pronto, e acho que mais influências deviam falar deste tipo de coisas, porque eu tenho a certeza, que como eu me sinto assim, boa gente se sentiu, ou se sente assim, só que depois não me fala, não sei se é por medo, se é para pintar que corre tudo muito bem, nada nesta vida corre muito bem, e eu sinceramente não quero estar a contribuir para esse ciclo vicioso, de fingir que está tudo bem, quando não está, a mim incomoda-me este tipo de comentários, a mim incomoda-me este tipo de pensamento, e a mim incomoda-me pensar, que faço isto há sete anos, e que agora se começar a ter parcerias pagas, que vocês vão deixar de confiar em mim, incomoda-me, não vou mentir. Obviamente, não quero que este vídeo saia negativo, aliás, agora vou mudar completamente o assunto, e vamos passar para séries, que não tem nada a ver, mas pronto, mas queria obviamente fazer um get ready with me, com um bocadinho de desabafo, porque acho que há necessidade disso, ou pelo menos eu, eu, especificamente, sinto necessidade disso, por que calhar sou só eu que estou a sentir estas dificuldades, mas eu duvido, sinceramente, eu duvido, porque acho que muita gente nesta área, passa por isto, ou passa-lhes isto na cabeça, e a cena dos comentários ingratos, sei que toda a gente passa por isto, porque é, pá, é geral, e acho que, não sei, acho que desde a pandemia, que as pessoas, tipo, passaram-se, não sei, eu acho que tenho que molhar o pincel, porque eu quero que isto fique mais intenso, portanto, vou molhar o meu pincel, e vou pôr o cantinho interno, mais intenso, e depois passo para este também. Está giro. Isto, como perceberam, não teve grande ciência, então apliquei esta Lumping Willow na minha casa, depois apliquei a Gryffindor no meu canto externo, apliquei a Golden Snitch, na pálpebra toda e no canto interno, apliquei a Floating Candles, molhei tanto a Floating Candles, como a Golden Snitch, para ficar assim uma tonalidade mais intenso. E agora, agora, o que é que eu vou fazer? Vou usar este Dementor, que é o preto, vou fazer tipo um eyeliner esfumado com sombra, e vou pôr máscara de bestilhas. Falta-me só acabar as sobrancelhas, porque pus o gel para elas irem fixando, e agora vou dar um toque com o processo de My Brow. Oh my God, vamos falar de sérios, vamos mudar completamente aqui o assunto, já desabafei, já hiperventilei, já acenas, obviamente quero continuar a saber as vossas opiniões, mas vamos falar de séries. Meu Deus, que séries é que vocês andam a ver, porque eu ultimamente vi tanta série que adorei, comecei por ver White Lotus, que foi brutal, curiosamente gostei muito mais da primeira season, do que da segunda, embora eu sei que a segunda foi a que ganhou os prémios todos, e curiosamente é a favorita da maior parte da malta, pelo que eu percebi, mas eu gostei mais da primeira season, depois vi o Murders in the Building, vi o Murders in the Building, ainda estou a ver o Murders in the Building, ainda estou na segunda season, obviamente não consigo ver assim com uma rapidez muito grande, porque como vos disse, o meu tempo livre é muito gasto aqui no YouTube, e nas redes sociais, etc, mas vou vendo, sabem? E Murders in the Building está a ser brutal, tipo, estou a adorar a série. Estou a ver The Office, eu sei, tipo, como é que eu só estou a ver The Office agora? The Office, o do US. Ah, estou a ver um bocado, comecei a ver um bocado, tipo, obrigada, entre aspas, se é que me entendem, eu tenho uma amiga minha, tipo, a nossa love language é, eu ponho, ela tem que ver as minhas séries favoritas, eu tenho que ver as séries favoritas dela, sei lá, tipo, não nos obrigamos a nada, mas ao mesmo tempo sim, sei lá, é a nossa maneira de, nossa troca, de afeto, é, vê as minhas séries favoritas, eu vejo as tuas séries favoritas, entre aspas, obriguei a ver Gossip Girl, eu obriguei a ver The O.C., e agora, ela está, ela obrigou-me, entre aspas, a ver The Office, e, oh meu Deus, tipo, obviamente que eu também estou a ver super rápido The Office versus outras séries, porque os episódios são 20 minutos, portanto, veem-se no instante, mas eu estou tão viciada em The Office, e eu não percebo como é que eu demorei tanto tempo a ver, eu sei que desse lado, quem já viu The Office, está tipo, Rita, a série que só está a ver The Office agora, a série que começou em 2005, e só agora é que eu estou a ver, é tipo, literalmente em 2005, eu estava na escola, no básico, eu devia ter começado a ver nessa altura, mas se calhar, se calhar não, sabe porquê? Porque eu não ia perceber metade das piadas, porque são piadas, aquele humor seco, que não é para toda a gente, mas que eu acho que lá está, quando somos muito novos, se calhar não é mesmo para nós, e se calhar não era mesmo para mim, porque eu era boa e inocente, e inocente de uma forma em que eu não ia perceber metade das piadas, e agora estou a apreciar a série de uma maneira brutal, que é, passa a vida a rir-me, eu tive que insistir um bocado, foi tipo Game of Thrones, que também insisti um bocado, que as primeiras seasons são uma seca, e nós não conectamos logo com a série, pelo menos eu não conectei logo com a série, mas, oh meu Deus, a partida da terceira temporada, eu estou agora na quarta temporada de The Office, a partida da terceira temporada, meu Deus, que série zona, portanto, olhem, aqui, entre nós, nunca viram The Office, são daquelas pessoas como eu, sabem perfeitamente que série é, porque obviamente é bem conhecido, mas nunca deram uma chance, epá, porque é tão bom, outra série que eu demorei bem tempo a ver, e que já devia ter visto ano passado, e que só vi agora, Wednesday, oh meu Deus, e foi aquela série que toda a gente me disse, Rita, tu vais adorar, tu adoras tipo, cenas de magia, mistério, fantasia, tu vais adorar Wednesday, e eu não sei porquê, eu acho que é porque tipo, eu nunca fui muito fã da Família Adams, não é que não gosto, gosto, mas tipo, nunca tive aquela cena do, ai, Família Adams, adoro, não, tipo, nunca liguei muito, digamos assim, e então estava um bocado naquela do, pá, o Wednesday se calhar não vai, não sei, se calhar não, não vai trazer aquela cena, pá, mas a série está tão boa, tão boa, tão boa, eu adorei, e estou mortinha, para que lance a segunda temporada, que eu sei que provavelmente só será para o ano, mas oh meu Deus, obcecada, completamente obcecada, ela é brutal, sabem que ela por muito que seja assim, tipo irritante, a protagonista, eu passava a vida a rir-me com ela, porque ela era um irritante, cómico, ao mesmo tempo, por ser tão irritante, tão sabichone, e ter as respostas tão na ponta da língua, eu achei-lhe um piedão, portanto olha, yeah, anyways, vou acabar The Office agora, vou acabar, eu estou na quarta temporada, são nove temporadas, mas a velocidade que eu estou a ver, eu não vou demorar muito a acabar o The Office, e quero sugestões, de séries para ver, a seguir, acho que vou ver a nova temporada do Ted Lasso, pois yeah, preciso sugestões, tenho o The Last of Us também para ver, mas quero sugestões vossas, de séries que andam a ver, ou que viram, não precisa de ser tipo agora, mas séries que tipo vos marcaram, e dei-me recomendações, tipo as vossas séries favoritas, porque, eu adoro séries, eu adoro séries, e devia falar mais vezes de séries, mas não falo, porque também acho que, nem toda a gente quer saber, mas, yeah, amo séries, e estas foram assim as minhas, os meus mais recentes vícios, vou dar só aqui os toques finais, e depois passarmos para os lábios, que eu acho que vou fazer, tipo um lábio nude, acho que vai ficar bem aqui, vou acabar isto no instante, e já fazemos então os lábios, ok, fim para lábios, vou fazer uma combinação de lábio nude, que nunca falha para mim, que é a combinação, vive bark, olhem como é que já está este lápis de lábios, é literalmente o meu lápis de lábios mais usado, e favorito de todo o sempre, tanto em termos de fórmula, como em termos de cor, faz o contorno de lábios muito bonito, e depois vou preencher com o vive, que também já está super usado, por acaso este não é o que está mais usado, claro, bem claro, bem claro, é tipo um concealer lips, mas com uma modelação à volta, fica muito, muito bonito, e fica um belo lábio nude, e vai ficar o look terminado. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente foi um vídeo um bocadinho diferente, em termos de Get Ready, e normalmente faço Q&A's, e é sempre um bocadinho diferente, mas acho que também faz falta, pelo menos aqui no meu canal, eu acho que faz falta um bocadinho, uma doce realidade, porque eu estou sempre a dizer que trabalho com a realidade, e trabalho com a realidade, portanto, a verdade é que, isto para mim também faz sentido aqui no canal, e obviamente, se este não é o vídeo que vos fez mais sentido, há muitos outros vídeos, muito mais tipo leves, ou de produtos, ou de recomendações, ou de tutoriais aqui no canal, e gostava que me dessem, obviamente, as vossas opiniões em baixo nos comentários, em relação a tudo isto que eu falei aqui, porque eu quero saber, e acho que são conversas que têm que ser, têm que acontecer, já não sei o que é que eu ia dizer, são conversas que têm que acontecer, e acho que faz sentido acontecerem, e acho que é bom eu partilhar o meu lado, para vocês também partilharem o vosso, e termos aqui tipo um brainstorm de ideias, espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever para o canal, e até ao próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma